Próxima casa, opa, nós temos aqui uma linda cozinha, tá? Eu pegaria os itens se não forem normais da loja, da sua loja, então eles são itens que merecem a nossa atenção. Ah, esses tapetes feupudos aqui é o maior charme, eu acho que ele pode ser desse evento que a gente teve no Natal, atualização do Natal, sabe do chalé que eu ainda não mostro pra vocês? Ó, que linda! Esse é um tapete latino, esses são itens aqui, ó, que você não consegue tão fácil. É, eu ainda não fui, não completei as outras coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu ainda vou fazer o vídeo. Olha, eu coloco um monte de tapetes aqui, é um bom vestiário. Olha, olha aquele quadro do unicórnio da missão, o grande piano preto, gostei dessa porta, ficou um tom bem interessante. Olha o jogo do Fondi, que foi do mercado da cidade sim, você pega também subindo de level, o item para treinamento do cachorro, ou dos filhotes. Ah, e mais tapetes, lindos tapetes. Deixa eu ver, tapete. Tem muito tapete, essa escada é francesa. Aqui atrás, tem um porão, que legal! Aquelas luzinhas, o sofá, o balanço externo. Em vez de subir, eu vou descer, tá gente? Pera aí. Eu vou descer, vou descer. Então, quem nos aguarda? Um bolo, uma bola giratória, outra aqui. Hum, aquela foi, olha, itens de toalha aqui, ó, para dispar, acho que podia ter mais coisa aqui. Olha, essa cozinha é linda demais, a pessoa caprichou, viu? Olha só, que requinte, gente! É linda, pegue tudo. Faça sua linda casa na sua cidade. Bota aquele seu sim favorito, para morar aqui embaixo. Olha só, itens da... Hum, que estranho. Olha só, só tem o negócio de baixo, que estranho. Será que eu estou muito longe, muito perto? Não sei. Mas que é bem esquisito, é. Olha só, tem as gavetas de baixo. É, uma que mais me chamou a atenção foi isso aqui, tá? Que saiu do item de evento. Então, vamos subir. Na parte de cima da casa, temos itens festivos, tá? Esses itens aqui, no entanto, são itens para adolescentes. Pode fazer um show, gostei, gostei da ideia. Vamos ir para cá. Mais itens festivos, para ele continuar fazendo coisas da banda, né? Aqueles pisos também. Esses itens são da atualização de festa, tá, gente? Que não tem previsão de retorno, então não desperdice. Essa mesa, eu acho que é uma mesa nova do evento de adolescentes. Estão olhando, mas as coisas vendem na loja. Aqui, esses negócios não, tá? Esses aqui, esse aqui eu não tenho certeza. Eu só mando pegar por causa que é lindo demais. Olha, esse item aqui é um item de... De Natal, tá? Outro item festivo, item Natal. Ok, vamos dar... Essas portas são lindas, tá? Pegue. Então, aqui já é o teto da casa. Ah, por isso. Ah, essa aqui é a casa, tá? Dos adolescentes, do ídolo adolescente. Tem um vídeo desse no canal. Vamos para a próxima casa. Tem muita casa boa aqui para você pegar. Com muito item legal, então não perca. Próxima casa. Uma casa... Vamos ver se vai ter itens aqui interessantes. Esse é mais jovem francês. Francês. Papel de parede francês. Itens franceses. Ah, esse tapete felpudo é tão lindo. Mas eu preferiria usar no banheiro, sabe? E tem porão, não. Tem porão. Ah, e aqui nós temos aquele boneco de leve de Natal. Cuidado que ele pode criar vida, hein? Olha só que legal eles fizeram. Colocaram atrás. As janelas e portas de Natal. Como eu já mostrei algum desses itens, vocês já sabem, né? Que eles são de Natal ou são itens franceses nesse vídeo. Por isso que eu estou procurando itens mais diferentes mesmo. Por exemplo, esse item aqui foi da atualização de Natal. Então, se você não teve nesses dias, então se você comprar essa casa vai ter pelo menos esse. Vamos subir. Ué, só tem esse a dar. Não tem mais nada. Caramba, essa casa foi bem rápida. Então, vamos para a próxima, né? Bem, estamos na penúltima casa. Nós temos vários itens franceses, tá? E de spa, como sempre aqui, ó. No banheiro mesmo, itens franceses e spa. Francês, spa, 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 francês, 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 tapete cinza, não perca. Francês, eu acho. Francês, francês, não lembro. Francês, esse aqui eu também não lembro. Francês, francês. Francês também. Muito item francês, tá? Pela casa inteira. Essas bancadas, tá? E as cadeiras, francês, tudinho. Não tem porão aqui. Aqui também, ó. Esse item foi da atualização de Natal, que nós estamos. Tá? Como eu disse, eu estou procurando itens dessa atualização, ou itens mais raros. Essa casa também não tem outro andar, tá? É uma ótima casa. Se você não tem itens franceses, você pode comprar. É 5 milhões e 10. Engraçado que a outra custava 2 milhões só. Então, vamos para a próxima. Última casa. Terminamos a casa. É a última casa. Bom, a casa, ela tem vários itens, né? Que eu já tinha falado. Ou seja, esses balanços externos, itens de spa, e bancadas francesas, e poltrona francesa, abajur, mesinha de canto. Eu acho que esse aqui é um item do Belas do Casamento. É Belas do Casamento, sim. Tá? Que é bem requintado para ter uma festa de casamento. Tá? Aí. Francês, eu acho. Essas... Esses tapetes são legais. Olha, é um tipo de... Gangorra, né? Acho que é uma gangorra para criancinhas. Não é muito fácil de achar também, não. Não perca. Não olhando... Vamos ver aqui. Esses são itens mais normais, tá? Isso aqui é do... Armários personalizados. Engraçado que você recebe um... Um vídeo chamado de armários personalizados, e uma boa parte do vídeo são de estofados. Acho que é para você sentar para ficar... É... Provando as roupas. Vamos subir. Olha, tem outro andar essa casa. Aquela casinha que eu disse que vocês têm que completar o passatempo da casa para poder comprar. Outro item de criança. Bem, aqui nessa parte nós temos os itens de criança. Esse sofazinho rosa é a primeira vez que eu vejo no jogo. Essa fogueira aqui, também não me lembro de qual local é. Tá? Olha, esse quarto de criança tem berço. Tem dois tipos de berço diferentes. Que são do evento. Receita da atualização. Tapetes bem legais. Tapetes rosa. Que legal. Não tem um item assim. Oh, que item super incrível. Que nem aquele que eu achei do bebezinho. Porque teve um pacote, gente, que ele saiu só na loja online para crianças, eu acho. Se eu não me engano, tá? Eu até posso me enganar, né? Olha, aquele quadro que a gente já viu. A caixa de fantasias, que é só completando missão a tempo. Vamos ver se tem outro andar aqui. O outro é, no caso, só o telhado. Tô olhando de novo para ver se não perdi nada. Porque são itens normais aqui, tá? Nos quartos. Não, acho que é só isso nessa casa. Aquele fogãozinho. É, LB. Bom, então, gente. Nós terminamos aqui o nosso vídeo de casas de arquiteto. Tá? Vimos todas as 11 casas do The City Free Play. Tá? Espero não perder. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu consegui encontrar outro aplicativo de som que eu editava para poder trazer outras séries com comentários. Assim, em vez de trazer séries sem comentários, que às vezes eu gosto de trazer. Eu agora vou poder trazer com comentários. Porque, como tem muito barulho aqui, eu posso editar. Agora com supressão de ruído, sabe? Aí não vai ficar tão ruim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Eu acho que esse vídeo vai dar umas 3, 4 partes de tão longo que ele foi. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo! Tchau!